Se existe um lugar onde a exclusividade ganha vida, é no Luna Jurerê Residência. Permita-se mergulhar na essência do extraordinário. Este vídeo é dedicado às nossas coberturas de apartamentos de 2, 3 e 4 suítes. Cada residência é uma obra-prima de exclusividade e sofisticação. A automação residencial redefine o significado de conforto. No Luna, a tecnologia está a serviço da sua comodidade. O futuro da mobilidade está ao seu alcance no Luna. Oferecemos ponto para recarga de carro elétrico, pensando no amanhã. O Luna é mais que um residencial, é um lar. Aqui, a visão familiar é o alicerce que sustenta a nossa exclusividade. As áreas de lazer são o coração pulsante do Luna. Academia, piscina térmica, piscina com borda infinita, pomar e espaço pet. Cada detalhe é cuidadosamente pensado para atender aos seus desejos. Descubra a exclusividade no Luna Jurere Residência.